Ao chegarem, vocês receberam uma mensagem, a gente vai estar refletindo sobre ela. Nas mãos de Jesus. As mãos de Jesus que guiarão nossas mãos. E quando a tormenta estiver rugindo por fora, acendamos a flama da prece e ouviremos juntos o Senhor de nossas vidas. Calma e segurança, paciência e fé viva. Olá, estejamos com o Divino Mestre, tanto quanto o Divino Mestre está conosco. Palavras de Emmanuel e a Chico Xavier. Se algum dia os meus ensinamentos estiverem em contradição com os de Allan Kardec, fique com Kardec e esqueça o que eu disse. Vamos orar. Mestre amado Jesus, mais uma vez agradecemos a oportunidade de estarmos nessa Casa de Luz para mais uma reflexão dessa noite. que a espiritualidade de amigos, os trabalhadores da Casa possam iluminar a todos nós, que possamos sair daqui melhor do que chegamos. Abençoe a Ana Campos, palestrante da noite, que ela possa ser intuída pelo seu mentor espiritual para trazer para nós momentos de reflexão. E que saímos daqui, Senhor, certos de que podemos fazer melhor do que fizemos até o momento. Que assim seja. Sejam todos bem-vindos. Os que participam da reunião pela primeira vez. Também aqueles que já estão conosco a várias reuniões. Frequentadores regulares da nossa casa. E aos internautas também, pelo Facebook, pela Rádio Evoluir. Sejam todos bem-vindos. O recado de sempre, favor desligarem o celular. Aqueles que por algum motivo precisar ficar ligado, a gente recomenda que coloquem no silencioso, para que possamos estar nesse momento de uma hora em pura reflexão. Nós teremos hoje o tema A Pedagogia de Jesus, onde a Ana Campos, que é a trabalhadora da Casa, irá trazer para nós momentos de reflexão. Antes dela iniciar, um recado aos pais que seus filhos que estão nas salas aqui em cima, eles irão descer no final e vão ficar na sala 4, onde vocês poderão buscá-los. Com a nossa atenção, a Ana Campos. Oficialmente, boa noite a todos. É uma alegria estar aqui, nessa posição aqui, e que possamos absorver todo o conteúdo desse estudo. Cumprimentamos os internautas que nos acompanham nesse momento também. O nosso tema de hoje se chama A Pedagogia de Jesus. Então, esse tema é um tema que vai nos mostrar o processo que nós devemos buscar para estarmos mudando algumas questões na nossa vida. Uma das questões que tem no livro dos Espíritos, que nos colocam, é que reconheça-se o verdadeiro Espírita pelo esforço que ele faz para domar as más inclinações. Então, o que é isso? Nós estamos aqui num processo de aprendizado. De aprendizado. Então, como que se dá esse aprendizado? Como devemos fazer esse aprendizado? Porque muitos de nós, muitas vezes, não analisamos isso. Então, o objetivo desse estudo é trazer esse roteiro para que possamos buscar essas transformações dentro de nós. Quais são os objetivos da Boa Nova? O objetivo maior da Boa Nova é trazer a fraternidade para todos nós, para que os povos do mundo esqueçam a maldade e que parem com os combates por patrimônios que não nos pertencem, porque nada nos pertence. A maioria das discussões, a maioria dos desafios que o mundo vive é por brigas por patrimônio, é brigas por situações materiais que, muitas vezes, não levam a lugar nenhum. E aí, nós sabemos que, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo. Então, o nosso mestre, o nosso modelo de guia é Jesus. E Jesus fala, se vós permaneceres na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, essa é a questão máxima de nós procurarmos entender essa verdade que Jesus coloca. Jesus é o pedagogo por excelência. Vamos colocar aqui alguns atributos que ele traz. O pedagogo por excelência ensina a conhecer, a fazer, a conviver e a ser. Ele mostra aquilo que ele faz. Esse que é o mestre. O mestre não é aquele que só fala. É o mestre que demonstra, que ensina, que dá uma oportunidade à pessoa de fazer da mesma maneira. E sempre Jesus coloca desse jeito para nós. O seu ministério, o tempo todo, que ele esteve aqui encarnado nesse planeta, foi de exemplo, de ternura, de amor e de compaixão. Sempre compreendendo a situação do discípulo, do aprendiz, porque entendia a situação que aquele aprendiz estava. A mensagem dele sempre foi exemplificada em todos os seus atos. E muitas vezes a gente vê hoje que na vida atual, muitas vezes nós temos muitos mestres na nossa vida, mestres na educação formal, os nossos professores em casa, os nossos pais, as nossas mães, as pessoas que nos educam, às vezes elas falam alguma coisa e fazem outra completamente diferente. Então o mestre por excelência é Jesus, porque ele exemplifica aquilo que ele fala. O aprendizado de Jesus não é a teoria, ele é vida. É vida porque ele é para o intelecto, mas ele é principalmente para o sentimento. O aprendizado de Jesus, o evangelho de Jesus, nos mostra como sentirmos, como sermos, como convivermos uns com os outros. E nos traz essa questão da fraternidade, que somos todos irmãos, e que muitas vezes a gente não reconhece isso. Então é para ser estudado o evangelho, e para ser vivido, e é isso que nós vamos explicar hoje. A missão de Jesus é a educação, que é para quê? Para a renovação da humanidade, preparando o reino de Deus na Terra, que só vai acontecer de desabrochar quando nós implantarmos dentro de nós o reino de Deus. Essa que é a proposta, em algumas palavras, do pedagogo Jesus. E o que significa isso? Que nós precisamos trazer esses ensinamentos para dentro de nós. E tudo que nós estudamos, em qualquer lugar, primeiro nós recebemos o quê? A informação. Recebemos a informação. E o que acontece? Nós vamos passar, dentro da nossa evolução, por vários processos. E a nossa evolução vai se dar de duas maneiras. A evolução vai se dar pela dor, na maioria dos homens, o crescimento se dá nos momentos menos felizes, para despertar os valores morais. Então, o que significa isso? Num mundo de provas e expiações, nosso aprendizado é por provas e expiações. Então, a dor está sempre presente. É uma dor física, uma dor moral, muitas maneiras de nós sentirmos ela. Só o que acontece? Muitas vezes, nós não avaliamos esse processo. E no mundo futuro, nós vamos aprender, e já estamos buscando isso, que é o planeta de regeneração, o nosso aprendizado precisa ser o quê? Além da dor. Entender o processo que está por trás dessa dor, o porquê dessa dor. Então, precisamos aprender o quê? A mudar o foco. Tirar o foco da dor. Vamos falar isso várias vezes nesse momento. Sairmos do processo da vitimização do sofrimento para buscar o aprendizado com a dor. Dor é um mecanismo evolutivo ainda das faixas inferiores da evolução. Então, o que acontece? Esse aprendizado por dor ainda é o castigo. Ainda é aquilo que precisamos aprender e que vem de fora para dentro. Então, precisamos buscar de dentro para fora. Então, essa dor, ela já está no momento de começar a ser diluída. Já não precisamos dela tanto para evoluir. Porque os nossos grandes embates hoje se dão no mundo mental, no mundo sentimental. E é aí onde precisamos estar buscando esses ajustes. Então, o processo reeducacional do mundo atual, que é o planeta de provas e expiações, ele se dá pelos fatores externos. Aí eu sofro um acidente ali, bati com um carro, me machuco, quebro uma perna, posso sofrer um acidente e ficar paraplégica. E aí o que vai acontecer? Eu vou passar por um sofrimento, eu vou vivenciar aquilo e aquilo vai me ensinar algo. Ah, eu quero construir uma casa, eu quero me formar em uma determinada faculdade, de repente eu não vou conseguir. Aquele processo meu é o do sofrimento, é na dor. Ah, eu quero ter um filho, eu não consigo casar, eu não consigo ter um filho, então eu vou sofrer, passar por aquele processo. E muitas vezes esse sofrimento é assim. A pessoa está indo para um caminho e tropeça numa pedra, machuca o pé. Ela vai de novo, tropeça na pedra, machuca o pé. Aí na terceira ou quarta vez, ela vai entender que não é para pisar naquela pedra e chutar a pedra, que ela precisa de trabalhar de uma outra maneira para evitar aquele efeito que ela está causando. Então, esse é o mundo atual de provas e expiações. Mas que nós também já estamos deixando ele para trás. Porque agora nós estamos caminhando para um mundo de regeneração. A própria palavra já fala, mundo de regeneração. Então, nesse mundo, nós precisamos começar a buscar os fatores internos que nos causaram essas dores. Por que isso está acontecendo comigo? Por que eu fico tão aborrecida quando eu vou na casa da minha mãe e tenho um determinado parente? Por que ele me incomoda tanto? Por que eu tentei tantas vezes entrar naquela faculdade e eu não consegui? O que será que está bloqueando essa situação? O que eu preciso aprender com isso? Eu tenho uma dor que me visita o meu corpo? Essa dor é no fígado, essa dor é no pulmão, essa dor é no palugar. Mas por que eu estou passando por isso? O que essa dor significa para mim? Qual o aprendizado disso? Para que eu possa aceitar aquilo, vivenciar aquilo e melhorar essa situação. E compreender o processo daquele desafio. Por que eu tenho tanto ciúme de alguém? Por exemplo, tenho ciúme de um namorado. Por que eu sou tão ciumenta? O que acontece comigo? O que isso faz no meu processo evolutivo? Buscar essas informações para mudarmos o nosso caminho. Para acertarmos, para engereitarmos e para entendermos o processo pelo qual estamos passando. E que se chama isso o quê? Uma vivência. Viver com consciência. E não num automático. Eu passo muito mal do fígado. Isso é assim mesmo. Eu já tenho um médico, eu vou lá e ele me dá um remédio. Ai, toda vez que eu viajo acontece isso. Toda vez que eu vou fazer uma prova eu tenho isso. Mas por que eu tenho isso? Então é para buscarmos os acontecimentos e aprendermos com ele. Porque senão não tem validade. O sofrimento vem e vai embora e nós não aprendemos com ele. Muitas vezes quando a gente olha uma criança pequena, a mãe fala, ele nunca aprende. Porque ele está ali repetindo, mas ele ainda não tem a consciência ampliada. Mas nós, quando adultos, às vezes passamos por a mesma situação. Batemos na mesma tecla, repetimos o mesmo desafio e não aprendemos com ele. Então, no mundo de regeneração, o nosso objetivo é apropriarmos o conteúdo que nós queremos ter. Buscar o conteúdo que eu quero. E nós vamos buscar isso. Informação sem transformação gera estagnação. Essa é uma fala do nosso mentor espiritual, dirigente espiritual da casa, Matheus Fernandes Fraga. O que quer dizer isso? Muitas vezes estão nos informando, buscando livro, lendo os livros, participando dos grupos de estudo, assistindo às palestras, mas não estamos elaborando o conhecimento. Não estamos metabolizando esse conhecimento. Não estamos colocando para dentro esse conhecimento. E para colocar ele para fora, para pôr em prática, para vivenciar. No plano informativo, portanto, nós recebemos o conteúdo do evangelho. Para quê? Para elaborarmos o homem que desejamos ser. A informação, ela vem a ser o agente indutor que vem de fora para dentro. É o chamado para despertar. Então, toda a informação que nós estamos recebendo aqui, em casa, nos vídeos, nos estudos que nós temos, elas são para quê? Para que a gente se transforme. E muitas vezes escutamos, entra no ouvido e às vezes sai no outro. A gente não entendeu ou a gente não fez. Vimos aquilo como vemos um filme, em que a gente analisa, achou bonito, belíssima lição de moral, mas o que eu vou fazer com essa lição? O que eu vou fazer com esse aprendizado? Como eu vou aprender com esse aprendizado? E essa proposta da pedagogia de Jesus é um novo caminho educacional. Por quê? No mundo de regeneração, a evolução não acontece pela erradicação do vício, e sim pela incorporação das virtudes. É diferente, porque quando nós sofremos fisicamente, moralmente, por alguma coisa que aconteceu atualmente ou do passado, sofremos com aquilo. É como se fosse uma depuração, um expurgo. Provas e expiações. Eu estou espiando, eu estou jogando aquilo para fora. Mas no mundo de regeneração, nós precisamos passar a incorporar as virtudes que nós queremos ter. Qual virtude eu percebo que eu estou precisando? É a bondade? É a benevolência? É o amor? Qual virtude que eu desejo? E aí eu começo a pensar no que eu quero, e não mais naquilo que eu não quero. incorporar o que queremos, sair da zona de sofrimento, de vitimização, para pensar no que é bom, no que nós precisamos e o que nós queremos. Então, para o mundo de regeneração, precisamos nos apropriar das virtudes. incorporarmos, porque à medida que nós começamos a falar para nós mesmos, eu estou cada dia mais benevolente, eu busco, eu estou sendo mais generosa, eu estou observando mais, buscar esse raciocínio, nós vamos buscando o nosso comportamento. Porque, ao invés de eu focar nos defeitos da pessoa, nos defeitos do bairro, nos defeitos da vida, eu vou focar nas coisas boas que nós temos, nas maravilhas que nós temos e que, muitas vezes, nós não conhecemos. Rodou um vídeo essa semana no zap da minha família, a minha irmã é corredora, e ela vai correr em Santa Catarina, e ganhou um prêmio para correr em uma cidade, que eu não sei o nome lá, e lá tem, entre duas cidades, eles têm uma estrada, e essa estrada ganhou o prêmio de que é a décima cidade, a estrada mais bonita do mundo, do mundo, em Santa Catarina. Quando eu vou ter oportunidade, depois, vou mandar um vídeo para vocês verem, mandar, colocar em alguma ocasião. É linda a estrada, é algo inacreditável. Você vê o vídeo e não acredita que... Fala assim, olha aqui no Brasil, gente. E nós não conhecemos esses valores. Então, não conhecemos muitas coisas boas que estão acontecendo, muitos trabalhos que estão acontecendo, muitas oportunidades que estão acontecendo, muita regeneração que está acontecendo no Brasil. Tem índios lá no Vale do Xingu, lá, que estão plantando florestas. Então, tem muitas coisas boas. Eles estão recuperando áreas degradadas, estão passando no programa do Globo Rural. Então, são coisas maravilhosas que estão acontecendo e nós não estamos vendo, porque tem mais coisas do negativo chamando a nossa atenção do que as do positivo. Então, precisamos incorporar as virtudes, observar tudo o que nós temos de bom. Para sermos o quê? Ministros de um Novo Testamento, como diz Paulo. Sermos ministros de um Novo Testamento. Paulo nos mostra, pela experiência, hoje, pelo conhecimento, assimilando os conteúdos que nós precisamos assimilar. para nos mostrarmos e entrarmos nesse mundo de regeneração. E Jesus coloca, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Portanto, o processo educacional de Jesus não é porque a verdade a liberta. Não basta eu conhecer a verdade. Eu posso ler um livro da Justiça, entender todas as leis, mas eu saber todas as leis e ler todas as leis não quer dizer que as leis vão ser executadas. Então, ela está condicionada o quê? A sua aplicação, que é a ação que pertence a nós. A verdade que nós estudamos, as leis de Deus, o Evangelho de Jesus que nós estudamos, precisa ser praticado, precisa ser colocado em ação, porque aí sim ele vai ser uma vivência. Aí nós vamos ter incorporado o Evangelho de Jesus a partir do momento que nós passamos a viver esse Evangelho. E aí vem, então, a formação, porque vimos na informação. E informação nós temos recebido bastante. Temos muita informação. Basta eu acordo de manhã e assisto a palestra no meu celular. É a coisa mais maravilhosa do mundo. Porque vocês vejam, antigamente a gente tinha que ligar uma televisão, ligar um DVD, pôr a palestra lá, ficar ali no celular, você pode parar, você volta, você escuta de novo. E é fantástico todas essas oportunidades que nós temos. E tem os livros, e tem um monte de situações, e tem os grupos que a gente pode estar analisando. Então, são muitas e muitas oportunidades. Tem os grupos de estudo aqui na FEAC em todos os horários da casa. Então, precisamos agora dessa formação. E Jesus coloca de novo, a verdade vos libertará. A nossa ascensão espiritual, portanto, ela vai se dar como? Ela não acontece na facilidade. Não adianta eu tomar todos os passes da casa, não adianta eu frequentar todos os grupos de estudo, porque eu vou ficar só na informação. E eu preciso o quê? Me formar. Igual uma faculdade. Eu posso ir lá na faculdade, fazer um curso de engenharia, ter a teoria toda. Mas se eu não for para a aula prática, se eu não for construir um prédio, não vai ter. Não vou ser engenheira. Não tem como eu ser uma engenheira na teoria. Se eu me formar em medicina, não adianta eu conhecer todos os livros, conhecer o nome de todos os ossos, de todas as artérias, de todas as partes do corpo humano, mas não saber curar o corpo humano, não saber cuidar e não saber avaliar se ele está bom, se ele está perfeito, e não saber avaliar um exame, não saber avaliar isso tudo. Então, eu preciso da prática, eu preciso da ação. Então, não acontece evolução espiritual, ascensão espiritual na passividade. Mas também não basta apropriar do conteúdo, porque eu posso pôr um chipzinho aqui que está na minha cabeça, assim, e ele ficar repetindo o conteúdo ali o tempo todo para mim. Não basta saber. Precisamos vivenciar o evangelho. Essa que é o ensinamento. E como se dá essa vivência do evangelho de Jesus? Os valores de informação, quando eu tenho valor informativo, eu vejo a porta. A porta de entrada para o reino de Deus é aquela ali, isso é uma alegoria. Então, eu sei que a porta é ali, eu sei o caminho, mas eu não consigo chegar lá. Eu não tenho condições de chegar lá. Eu não tenho conteúdo para atravessar esse caminho. E quando eu tenho valores formativos, de formação, que eu estou vivendo esse evangelho, eu consigo passar por essa porta. Essa que é a diferença. Então, como nós vamos apropriar esse conteúdo? Evoluímos, portanto, com a informação e a formação, apropriando o conteúdo e sedimentando. Apropriando e sedimentando. Quando a gente chega em um curso, na faculdade, por exemplo, primeiro período, é uma novidade, é algo totalmente diferente. Até que você entra, que você se situa, que você conhece aquilo, já está quase que na metade do curso para terminar, quando você se dá conta daquele manancial todo. E muitas vezes não conhece. Eu sou bióloga de formação. E eu falo que se eu pudesse fazer o curso de biologia hoje todinho de novo, se pudesse eu posso, mas se eu tivesse oportunidade, o meu aprendizado seria totalmente diferente. Com tudo que hoje nós temos na internet, com os vídeos, com as informações, porque antes a gente não tinha esse visual todo que nós temos. Essas informações todas de dentro da célula, dos sistemas, de todas essas condições. Então, veja como que nós hoje temos informações e possibilidades infinitas, usando todos os canais que nós temos, auditivo, o visual, o sinestésico, para apropriarmos esse conteúdo. Então, precisamos ir buscando essa informação e sedimentando. Buscando e sedimentando. É o vincular e desvincular. Aprende, dá um passo. Sobe mais um pedaço. Aprende, dá um passo. Sai de uma situação e vai para a outra. Aumenta o conteúdo. Pratica. Começa em exercício tudo isso. A proposta é saber apropriar o conhecimento. Não basta chegar lá, ler, e chegar em casa e guardar o livro, e não exercitar, e não anotar, e não pensar naquilo que aprendeu. Não tem ensinamento nenhum que se aprenda sem estudar, sem estar lendo, sem estar riscando, sem estar buscando, sem estar pensando naquilo, sem estar pondo em ação esse ensinamento. Em qualquer área da vida. Não é só na doutrina espírita. Só que a diferença da doutrina espírita, que é o nosso passaporte, para nós irmos para o mundo espiritual, mas sabendo para onde nós vamos e conhecendo o que vamos passar por lá. Essa é que é a diferença. Então, precisamos elaborá-lo no campo aplicativo da vida. Colocar o evangelho em prática no nosso dia a dia. E dá para fazer isso, gente. E dá para fazer, porque é um passo de cada vez. Eu aprendi como lidar com meus irmãos, eu aprendi como ser mais bondoso, como olhar para o outro, ter um novo olhar. Vou exercitar esse olhar na minha casa. O que aprendemos aqui? Levar para o mundo lá fora. E não guardar dentro de nós, sem exemplificar. Porque a informação, sem transformação, gera estagnação. Fica parada e degrada. Então, para uma conquista confortadora e harmônica, adquirindo a capacidade de realizar e fazer. Essa que é a proposta de apropriar. O conhecimento do evangelho de Jesus, portanto, inicialmente nós captamos os padrões do evangelho. Capitamos como ele ensina, como ele faz. Depois nós passamos a ter conhecimento, que é o informativo. Depois soltamos. Esses valores começam a sair de nós. E vamos prestar atenção o quanto nós mudamos. Estamos aqui na casa, frequentamos os estudos. Nós não somos mais as mesmas pessoas que nós aqui entramos. Alguma coisa na nossa vida já mudou. O que mudou em nós? O que eu posso perceber mais das minhas mudanças que eu posso aumentar o padrão dessas mudanças? O que mais eu posso pôr em prática que eu aprendi no evangelho de Jesus no meu dia a dia? Porque o evangelho de Jesus é para ser lido como se fosse... Porque nós somos os personagens do evangelho. O cego de Jericó, por exemplo. Um dia eu sou cego. Um dia eu posso ser um bom samaritano. Outro dia eu posso ser o homem que caiu na rua. Então, cada passagem do evangelho, nós nos encontramos naquela situação, no momento que a gente está lendo. Nós somos um dos personagens. Porque o evangelho é escrito para nós. E a cada momento que essa nossa consciência se amplia, mais nós aprendemos e mais ele significa para nós. E a cada momento da nossa vida, uma hora eu posso estar em Jericó, que é a cidade mais materializada do evangelho. Outra hora eu posso estar em Jerusalém. Nós mudamos de acordo com o que nós estamos vendo ali. Mas precisamos transformar. Isso é a ação para nós mudarmos. A plenitude do evangelho, portanto, informativa, ela é intelectual. Quando eu aprendo esse conteúdo, é o intelecto que está agindo. Então, é de fora para dentro. Eu estou falando para vocês, vocês estão escutando, está entrando de fora para dentro. Gera conhecimento e gera o quê? Teoria. Podemos falar do evangelho horas, podemos conversar, podemos falar dos livros da doutrina espírita, contar todas as histórias. E aí, tudo bem. Mas isso é informativo. E o que é formativo? O formativo é quando esse ensinamento gera uma virtude. Ele é de dentro para fora. É aquilo que entra dentro de mim. É aquilo que entra e depois sai. Vai sair de dentro de mim para fora. A virtude, ela atinge outras pessoas. Ela gera paz. Ela é a ação. É a prática. É o praticar. É conseguir olhar para as pessoas com mais amor. É perceber as pessoas como elas estão. O que elas têm de bom. É o olhos de bondade que eu falo aqui nas palestras. É olhar os outros, porque todos nós temos aspectos positivos e aspectos negativos. modelo e guia é só Jesus. Então, nós estamos num processo de aprendizado. E estamos numa universidade de almas, onde aprendemos uns com os outros. Então, uns têm qualidades que eu não tenho. Eu tenho qualidades que o outro não tem. E nós vamos trocando. E nós vamos aprendendo uns com os outros. E uns vão ajudando os outros. Então, essa é a capacidade formativa. Isso é como Jesus disse para o cego de Jericó, quando ele encontra com o cego. Ele diz assim, vai. Ele pede ao cego que ele caminhe. Ele cura o cego, mas ele fala, vai e caminhe. Porque ele precisa continuar caminhando. Seguindo e aprendendo a cada dia no processo íntimo. Partindo do que somos, com a luz que já temos. Capaz de gerar a paz que buscamos. Estruturando alegria, fé e obras. Ninguém pode ser feliz com a luz do outro. Então, já temos luz própria, já temos uma caminhada, já temos um aprendizado, que é o nosso patamar. Nós não estamos lá embaixo. Nós já saímos de um mundo primitivo e já estamos no mundo de provas e expiações, caminhando para um mundo de regeneração. Olha que impacto. Isso já é um grande ganho. Então, estamos nos vinculando agora a um mundo de regeneração e deixando o mundo de provas e expiações. E precisamos nos preparar para isso, para chegarmos ao mundo de regeneração, com a luz que nós já temos. A compatibilidade, ela vai acontecer. Por quê? O bem e o mal hoje, nós não sofremos mais pelos nossos equívocos. A gente já tem conhecimento suficiente para entender que tudo que nos acontece é aprendizado. Vamos aprender com esse aprendizado. sofremos, sim, pela parcela do bem que nós deixamos de fazer, pelas oportunidades que nós perdemos. Porque dentro do grau de consciência que nós temos hoje, esse é o nosso sofrimento. Eu podia ter feito mais... Quem aqui participa de reunião de reabastecimento sabe, a maioria dos espíritos que vêm na reunião fala, eu podia ter feito mais, eu podia ter aproveitado mais, eu podia ter vivenciado mais. Então, quanto mais nós conhecemos intelectivamente, mais responsabilidades e conflitos interiores nós vivenciamos. Então, isso é uma coisa que eu já tinha falado no início. A responsabilidade é do tamanho do conhecimento. E a nossa consciência está se ampliando. E cada vez mais nós temos mais responsabilidades. O que é permitido para uma pessoa primitiva ainda, dos mundos primitivos, que é permitido pela ação e reação e pelo livre-arbítrio que ela tem e pela condição mental que ela tem, já não é mais permitido para nós. Então, a nossa responsabilidade é do tamanho do nosso conhecimento. Igual uma criança. O que acontece com a criança, mesmo que ela seja um espírito milenar, naquele momento ali, ela tem uma idade na qual aquele conhecimento dela não está exposto ainda, ela está no aprendizado. Então, ela tem restrições, mas nós não. Na situação que nós temos, e com todo o conhecimento que nós temos, a nossa responsabilidade é grande. E Chico Xavier coloca, nossa responsabilidade tem o tamanho do nosso conhecimento. E isso é muito forte, muito importante. Então, o pseudo conhecimento. Adquirimos o conhecimento, mas isso nos proporciona um certo desconforto, porque assimilamos coisas que não vivenciamos. Por isso, precisamos ouvir e agir. Isso é muito importante no nosso conhecimento, porque muitas vezes a gente sabe o que precisa fazer, mas a gente não tem o caminho para fazer, porque muitas vezes não estamos percebendo, não estamos olhando, não temos um planejamento para fazer. Porque pensem bem, no mundo material, eu falo isso em quase toda palestra que eu faço, gosto de lembrar isso, no mundo material, todos nós aqui, cada um de vocês, busquem no momento quais são os planejamentos materiais que vocês têm. Um tem um planejamento de mudar de casa, de comprar um carro, de pôr o filho na escola, de mudar de bairro, de ir a fazer um novo curso. Esse planejamento material é muito claro na nossa vida. Nossos pais fazem para nós, a nossa família faz, vamos para uma academia para melhorar o nosso corpo, vamos para um médico para melhorar a nossa saúde. Então, tudo aquilo que se relaciona com esse mundo material nosso, nós temos ele muito bem determinado, que nós queremos, juntamos dinheiro, investimos, fazemos economia para construirmos o nosso mundo material. Mas e o mundo espiritual? E os nossos conhecimentos? E a bagagem que nós vamos levar de volta? Os tesouros que os ladrões não roubam e que nem as traças corroem. O que nós vamos levar? Em que nós temos investido? Em que eu estou investindo de melhoria do meu padrão moral? Reconheça-se o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz para domar as más inclinações. Qual é o meu desejo central? Quem conhece aqui o desejo central? Já ouviu falar do desejo central, que André Luiz fala? Quem conhece, levanta a mão. O desejo central está nos livros de André Luiz. Ele fala que, quando nós reencarnamos aqui, nós temos um planejamento, e a maioria sabe disso, um planejamento minucioso. Então, que nós viemos, quais as nossas grandes propostas, as pessoas, com as famílias, com as pessoas que nos abonaram, mais os familiares, de um ciclo mais restrito com o qual nós vamos conviver. Então, isso tem já um planejamento. Muitos de outros podem até participar desse planejamento. Um pouco, mas não muito, dependendo do grau evolutivo que a pessoa teve. Mas essa pessoa, todos nós chegamos aqui com um desejo central, que é algo que nós viemos aqui para mudar. Para mim, pode ser o orgulho, para o outro pode ser a caridade, para o outro pode ser o ciúme. Ele vem para trabalhar algo que, em outra reencarnação, em outras reencarnações, o tirou do prumo da reencarnação. Então, isso está em nós. E, agregado a isso, tem muitas coisas que estão juntas com isso. Porque, se eu tenho um problema de orgulho, eu tenho outras situações que estão junto com aquilo. Então, existe um desejo central em cada um de nós que nós trazemos. E esse desejo central, basta a gente ver o que é que... qual aonde dói o nosso calo. Porque aí é o nosso, provavelmente, deve ser o nosso desejo central. Então, precisamos analisar o que é em mim que é mais veemente que eu preciso mudar. E aí, nós viemos nessa encarnação para, pelo menos, uma das coisas que a gente precisa é ressignificar esse desejo central, trabalhar isso. E, no livro, André Luiz fala que poucas pessoas, às vezes, conseguem sair como completistas. Completista é o quê? É a pessoa que vem com a proposta de fazer o planejamento espiritual e ela voltar com o planejamento espiritual dela cumprido, todo ele. Então, é um desafio muito grande. Porque, muitas vezes, o mundo material nos dispersa, nos tira esse foco que nós precisamos. Então, precisamos ouvir e agir. Quando lermos uma passagem do Evangelho, quando estudarmos o Evangelho, pensar, esse Evangelho é escrito para mim. O que é que eu preciso aprender? O que é que eu preciso mudar nessa condição? Eu tenho essa condição que o Evangelho coloca? Eu tenho essa condição que esse livro é do Manuel Flamengo, essa situação que está passando, está acontecendo comigo? Para que aprendamos esse Evangelho e esse Evangelho saia de nós, para que nós passemos a nos reconhecer, nos autoconhecer, para trabalharmos os desafios que nós viemos aqui para aprender. Porque virtudes nós já temos. As virtudes nós vamos ainda valorizar, elas mais, mas vamos procurar fazer essas melhorias em nós. Para quê? Para viver em harmonia. Porque no slide anterior, o que ele fala? Muitas vezes, nós não conseguimos compatibilizar e nós vivemos em uma incongruência. Eu sei o que eu preciso fazer, mas eu não consigo fazer. Então, eu sei, mas eu não faço. Aí eu fico uma hora na culpa e outra hora no remorso. Eu não devia ter falado isso. Eu não devia ter feito isso. Eu não devia ter agido dessa forma. Então, temos o caminho, temos o ensinamento, mas muitas vezes não trabalhamos para criar um condicionamento que nos mude esse comportamento que nós precisamos mudar, a pedagogia de Jesus. Então, a evolução em linha reta. Quando aprendemos a lei e a vivemos, quando aprendemos a lei e a vivemos, escolhemos a verdade. E quando a utilizamos na nossa vida, passamos a atuar assertivamente. Precisamos aprender a sermos mais assertivos na vida. Falar e viver aquilo que a gente aprende na teoria. Esse que é a vivência, esse que é a ação. Eu aprendi isso no evangelho? Eu posso praticar na minha casa? Porque senão a gente sai do nosso ambiente, do estudo e das lições do ambiente de Jesus e chega na rua, a primeira pessoa que nos dá uma fechada, a gente quer avançar na pessoa e quer brigar com a pessoa. A primeira pessoa que faz algo que nos desagrada, a gente já quer mudar o nosso padrão. Então, tomo um passe, escuto uma palestra, vou no grupo de estudo, leio todos os livros, mas não estou mudando o quê? O meu comportamento. Não estou sendo a página viva do evangelho de Jesus. E quando nós utilizamos o evangelho em nossas vidas, passamos a atuar assertivamente. Muitas vezes elegemos Jesus como nosso pastor, porém agimos como ovelhas rebeldes e contrariadas. A nossa evangelização, portanto, se dá da seguinte maneira, a instrução informa, a aplicação forma as pessoas e o evangelho transforma. Então, é isso que nós precisamos estar fazendo no nosso dia a dia. E aí nós vamos passar por uma prova, porque tudo na vida tem prova. Você vai fazer um curso de direito, tem uma prova. Você vai fazer um curso de medicina, tem uma prova. Todas as faculdades, tudo o que você faz na vida, tem uma prova. Você se casa e vai ter prova. Vai ver se consegue conviver no casamento. Vai ter um filho, vai ter prova. Vai saber se cuida bem do filho. Então, a prova faz parte. A prova é o quê? O instrumento. E ele define se vamos mudar de fase. Vamos para um planeta de regeneração? Vamos mudar o nosso padrão? Então, a prova vai definir isso. E o que é essa prova? Essa prova é uma vivência pessoal e intransferível. Eu não posso pedir para ninguém fazer a prova por mim. Eu não posso pedir para alguém ir no meu lugar fazer a prova. Eu não posso ninguém pedir para mandar pelo celular como é que é a prova. Porque a prova é pessoal e intransferível. E ela mostra o quê? Os valores que nós acumulamos. A prova da lição aprendida vai nos mostrar se nós passamos na lição ou não. Se nós aprendemos a lição ou não. E a lei das provas vem para o quê? Aferir os valores já conquistados. Se eu passei, por exemplo, aprendi a não ser mais, entre aspas, ciumenta. Aí eu venho em uma internação e o que eu vou fazer? Eu vou ter o marido mais bonito do mundo. Aí eu vou ver se eu consigo superar todo mundo olhando para ele. Como ser bonito. Vai ser aí, artista aí. Aí eu falo assim. E eu controlo. Não, eu tenho confiança em mim. Tenho confiança nele. Tranquilo. Então, viver isso é um outro patamar. Então, você vem para testar aquilo que você aprendeu, se você realmente passou. Vamos supor que em uma outra encarnação eu tinha muito dinheiro e pus o dinheiro todo e perdei. De repente eu venho em uma prova com muito dinheiro de novo para saber se eu já sei lidar com dinheiro. Então, muitas e muitas situações ou algumas outras coisas que nos faltam. Aferir é conferir com respectivos padrões. E não existe afetiva conquista sem o processo de aferição. Não tem como nós passarmos em uma prova sem passarmos pela aferição. Então, quando aprendermos algo e que à medida que nós vamos aprendendo e buscando esses valores, nós vamos aferir esses valores nessa encarnação ou numa próxima encarnação. Então, muitas vezes a pessoa está passando por desafios que ela já sabe lidar com eles. Ela já tem a competência para lidar, mas ela é testada naquilo. E muitas outras vezes ela está passando por desafios nos quais ela precisa aprender a lidar. E uma coisa é certa. Quando a gente aprende a lidar com os desafios, é uma paz muito grande, é uma alegria muito grande. Quando você aprende a lidar com aquele desafio que você sofreu, chorou, se amargurou, sentiu dor, e você supera aquilo, você fala, eu venci. Eu sou um vencedor. Então, por isso nós estamos aqui, para fortalecermos esse processo nosso espiritual. Então, o objetivo da prova é atestar a veracidade de alguma coisa. Tem o objetivo de sentimentar um piso seguro. Aquele piso ali está seguro. Então, você já sabe. O ciúme eu já venci. A avareza eu já venci. O orgulho eu já venci, por exemplo. Então, esses são patamares que eu já conquistei. E todos nós que estamos aqui já conquistamos alguns patamares. E estamos buscando outro, igual no mundo atual. Então, vamos passar para o quê? Para uma nova etapa. Que projeta o ser nas linhas da evolução? Ela vem depois do conhecimento e vai definir se estamos aptos para passar para a prova seguinte. Mas tudo é vivência pessoal. O aluno aprende a lição. Toda prova tem dificuldade. Não tem como conhecer sem os desafios. As dificuldades são elementos para o crescimento. As lutas facilitam a aquisação de valores reais. Cada um de vocês pensem nas lutas pelas quais já passaram e que enfrentaram e que saíram vitoriosos. É um aprendizado maravilhoso quando a gente vive, vive e venci. Então, é isso que nós estamos buscando em todos os aspectos da doutrina espírita. Então, no momento da prova, o que vale é o investimento que nós recebemos. Nós não vamos fazer a prova e na hora da prova eu vou lá. Como é que eu ajo nessa situação aqui? Na hora da prova você tem que saber passar por ela. Porque você já aprendeu. Você só está testando. Eu vou para a faculdade fazer uma prova. E chega lá na hora e eu falo, nossa, eu não lembro de mais nada. Peraí, só que eu posso pegar os livros, vou lá buscar os livros, vou voltar para a aula e vou aprender de novo. Não dá. Na hora da prova é prova. É hora de aferir. Então, na hora da dificuldade, a solução, se você aprendeu, vai vir. Então, nos momentos de prova, geralmente, nós estamos também aparentemente sozinhos. Porque a prova é nossa. É nós que vamos decidir. Então, tudo isso é vivência pessoal. As lições preparam, os problemas propõem, as provas definem e as atitudes revelam o quanto nós aprendemos. E aí vamos fazer uma conversão se passamos na prova. Em verdade, vos digo que não entrareis no reino dos céus se não se converterem. A placa da conversão nossa é o evangelho. O evangelho é o sentido do amor. É o nosso GPS. O convertido vai o quê? Mudar do sentido. Vai passar o quê? A ser uma página viva do evangelho de Jesus. É deixar sair de nós o evangelho. Sermos as luzes do caminho. Sendo o evangelho de Jesus. Aí nós vamos dar o nosso testemunho. E esse testemunho do evangelho é atenção no agora. Não existe acaso. Tudo que está nos acontecendo tem uma razão de ser. Tudo é aprendizado. Esse mundo é muito bem elaborado. Tudo é muito bem feito. As leis de Deus são perfeitas. Nós é que somos ainda imperfecíveis. E não existe acaso. Ela é pessoal dos valores recebidos, da informação, da formação e da vivência. Somos, então, ministros de um novo testamento, na prática de todos os dias. Nós estamos exemplificando todos os dias. E buscar observar esse novo testamento, esses exemplos que acontecem, os desafios que nos acontecem e pelos quais nós passamos. Os pensamentos que nos passam pela cabeça, o momento que conseguimos trocar o pensamento por algo positivo, de ver com olhos de bondade, tudo isso é aprendizado. Jesus é testemunha de Deus. Jesus é excelência em vivências. Vivenciava tudo o que ensinava. O respeito, a ordem, a lealdade a Deus. O nosso roteiro de vida é a sua exemplificação. E quanto a nós, como estamos nessa exemplificação? A grande transformação é o pensamento reto, a palavra santificada, do lado inverso dos triunfos mundanos. O mundo material é para nos proporcionar a comodidade de estarmos aqui estudando o Evangelho de Jesus. Quando, há milênios atrás, há séculos atrás, as pessoas eram mortas por causa disso, viviam escondidas, perdiam tudo por conta de estudar o Evangelho. Então, essas são as nossas oportunidades. As preocupações superficiais do mundo chegam, educam e passam. Porque tudo no mundo é importante para nos educar e passar. Mas a experiência da vivência pessoal do Evangelho permanece em nós. Testemunhar Jesus, saber vivenciar a hora dolorosa, pois nos dias de calma é fácil provar fidelidade e confiança. A dedicação verdadeira é dar o testemunho nas horas em que tudo parece desafiador, em que tudo parece difícil. É nessas horas que precisamos dar o nosso testemunho de ministros de um novo testamento. E o testemunho do seguidor de Jesus, fomos convocados à orientação vem de Deus. Nós estamos aqui nesse planeta com a doutrina espírita, com todos esses recursos, com os amigos benfeitores, com os espíritos, com o nosso anjo guardião. É uma pleia de torcendo e batendo palmas para cada conquista que nós temos. E nos sussurrando coragem, coragem nos desafios que nós temos. É muita gente torcendo por nós. É muito espírito, vocês podem ter certeza. Fomos convocados. E precisamos estar sempre prontos. Não sabemos o momento em que vamos ser chamados. Eu posso sair lá fora e desencarnar daqui a meia hora, daqui a uma hora. Não sei o meu tempo. Nenhum de nós sabe o nosso tempo. Então, é estarmos prontos a cada momento, a cada segundo na nossa vida. O testemunho é uma capacidade aferidora. E o momento da aferição da conquista se dá muitas vezes na intimidade da nossa alma. Porque os nossos grandes desafios acontecem dentro de nós, em momentos em que estamos sozinhos para decidir. Temos o nosso livre-arbítrio e isso pertence a nós. Então, fica, então, essa mensagem. O essencial é revelarmos a nossa união com Deus em todas as circunstâncias. Paz a todos. Muito obrigada. 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 Boa noite Não está ligado Falou Boa noite Crianças Vocês não podem imaginar o que que seja Os bastidores de uma fundação Fernando e eu ficávamos à mesa sempre Kátia também Depois tivemos que treinar uma equipe Porque o volume de serviço Aumentou de uma forma extraordinária Então nós temos que Para que os departamentos funcionem Nós temos que fazer Uma série de reuniões Uma série de encaixes Uma série de atividades O Ministério Público muda As regras constantemente Nos pedem documentos Que vocês não podem nem imaginar E são desafios Mas a gente dá conta E nós tivemos agora A nova diretoria Para o período 2019 2021 Quando o Fernando e eu Não estamos aqui na frente Nós estamos fazendo essas reuniões Que a gente chama de reuniões setoriais Vamos lá então Na FEAC Tudo é triangulação Quem que dirige a casa? Três espíritos Anitta Borela Mateus Fraga Irmã Clarissa E inicialmente Eles começaram a colocar Para nós Que cada departamento Cada tarefa Tivesse duas pessoas Mas que nos preparássemos Para três E já tem duas Ou três eleições Que nós estamos conseguindo Manter três pessoas Em cada departamento Isso é muito importante Porque se um viaja Adoece Resolve baixar Noutra freguesia Tem quem sustenta O trabalho Então atualmente Nessa eleição Foi o Fernando Foi reeleito E entraram duas novas pessoas No suporte Que é o Luiz Eduardo E o Pedro Paulo Como vice-presidentes É por conta deles A direção Organizacional Da casa Todo o trabalho De coordenação Segundo o estatuto Que nós vamos ter reunião Nessa quarta-feira Também estamos fazendo Uma série de adaptações No estatuto Então nós temos Esse trio No comando da casa Por 24 meses Na secretaria Ficou a mesma equipe Tá A Magda está no meio Aqui está a Jussara E lá está a Simone Não mudou nada Na tesouraria O Ricardo desencarnou Entrou Como é que é o nome Dessa menina? Hein? A Yara A Jane E o Ronaldo Vocês estão vendo Que nem eu consigo saber O nome de todo mundo Na ponta da língua Então A Yara entrou no lugar Do Ricardo Que desencarnou Mudamos uma pessoa No patrimônio Está o mesmo trio Da Do pleito anterior O Adilson O Adilson E o Robson Que ninguém chama de Robson Só Mateus Que chama Departamento de patrimônio Olha aqui Que vai furar lá E o Binha Que está Do lado De lá Departamento de divulgação Doutrinária Também ficamos os três Dá para notar Que o cara é bonito Não dá Gente Olha Mamãe caprichou Não caprichou Foi lá Foi a noite de amor Então está lá A Ana A Márcia E Joe No departamento De difusão Ou divulgação Doutrinária DSA Nós tivemos Duas mudanças Continua A Bahia A Bernadette Bahia Aqui está A Válsia E lá A Norma É um departamento Que precisa de muitas normas Então por isso Nós colocamos a norma Na brincadeira Então aqui tivemos Duas mudanças Esse departamento Continua o mesmo Ana Lúcia O Anderson E a Giovanna Giovanna Então o trio Ana A Giovanna Estava no anterior Estava Não estava Então permaneceu O mesmo departamento É o pessoal Responsável Pela nossa Livraria O DEC Permaneceu O mesmo trio Delizete Lourenço E A Rosimar Permaneceu A mesma turma O DEC O Pedro Paulo Saiu E foi para A vice-presidência E Continua O nosso amigo Que é daqui Desde o princípio Que é o Sanderson E a Pena Ana Pena Continua E nós colocamos Dois De reforço Porque Nós temos a mocidade Agora aos sábados Também E aos sábados O Ricardo Já está participando Porque ele E a Rosimar Foram os responsáveis Pela abertura No sábado Do departamento De educação Espírita Da criança A Thais Está na coordenação Também Junto com o Ricardo Aí tem quatro Tem dois departamentos Que tem quatro pessoas Pelo volume de tarefas E tudo mais Aqui repete A Tuca E a Jane Já estavam Na diretoria anterior E colocamos Dois De reforço Que é A Luísa de Marilac E a Tatiana Dois De reforço Muito bem E nós estamos Precisando De Um reforço Para que Pessoas Que saibam Fazer Trabalhar Com layout Com formatação Hoje nós não tivemos Mensagem Porque as pessoas Que estão responsáveis Por essa tarefa São duas pessoas Mas são da mesma família Quando uma falha Falta A outra também Está viajando Estão viajando juntos Então eu pergunto Quem pode nos ajudar A Já temos o layout pronto A preencher isso que está aqui Ajudar a formatar É alimentado semanalmente Com antecipação Para que possa ser impresso Aqui na FEAC Se alguém tiver condições E quiser Colaborar nisso Procura As nossas irmãs A Ana Lúcia Silva Araújo Ou a Márcia Está bom? Tem alguém que se candidata Alguma coisa para isso? Deixa eu ver Ninguém levanta a mão Jesus Toma conta Oremos Vai pensando Ah, eu tenho um amigo Que pode fazer isso Indica para elas Faz contato Tranquilamente Certo? Então essa é a nova diretoria da FEAC Para o período 2019 2021 Orem por nós Para que possamos dar conta De tantos detalhes Avisos da semana Vamos lá? Nessa quinta-feira Quem vai falar para nós É o José Passini Pessoa pouco conhecimento espírita Recém-chegado na doutrina espírita Eu falo que o Passini Foi membro da Sociedade de Estudos Espíritas Parisienses Nessa encarnação Ele trabalhou com Allan Kardec E para mostrar que o homem Está com noventa e tantos anos E é madeira de lei Quem vai falar no sábado Às dezenove horas? José Passini De novo Ele é do Grupo Espírita Garcia Na próxima segunda-feira Quem vai falar para nós É o nosso vice-presidente O Luiz Eduardo Prado O seminário de julho Ana, não trouxe? Pega um livro para mim Do seminário, fazendo favor O seminário de julho Vão ser cinco quartas-feiras Dia 3, 10, 17, 24 e 31 O livro é O Tempo de Deus Do nosso Raul Teixeira E Esse livro É do amigo espiritual do Raul Está aqui? Ok Mensagens curtas Objetivas Pelo Espírito Camilo Comprem o livro Já comecem a ler Pegam a caneta Grifo a texto Vai grifando Anotando Os seminários São cinco quintas-feiras E Hein? É isso aí É esse negócio aí Cinco quartas-feiras O que eu falei? Falei errado? Vocês estão ouvindo errado Tenho certeza que eu falei certo E certo Para vocês verem Como é que a cabeça funciona E é uma obra extraordinária E outra coisa É um livro Por quê? Psicografado por um destro Mas com a mão Esquerda Porque o Raul Teve um comprometimento Neurológico E o lado direito dele Ficou Paralisado A voz ainda está melhorando Pouco a pouco Mas foi psicografado Com a outra mão Haja esforço pessoal Nós queremos dizer Que amanhã Terceira terça-feira do mês Dezoito horas e trinta minutos Nós temos a nossa reunião De saúde e autoconhecimento Eu falo durante trinta minutos Sobre saúde e autoconhecimento No conceito da doutrina espírita Depois nós diminuímos A luminosidade do salão E colocamos as pessoas Num estado de uma visualização De autocura De equilíbrio corpo-mente-espírito A reunião Os quinze primeiros minutos Pode entrar Depois nós fechamos a porta Que é porque se deixar o pessoal Ficar entrando Acaba dispersando A atenção de quem está participando Vale a pena participar E queremos dizer Que há vaga de trabalhadores No departamento de educação Espírita da criança Procurar os coordenadores Nas segundas-feiras A partir das dezenove e trinta E no sábado A partir das dezoito e trinta Esses são os nossos avisos Da semana Lembrando que a palestra de hoje Estará disponível amanhã Ou depois da manhã Ô Chaves No Face Vamos ver A palestra de hoje Está disponível no Face No Youtube No Youtube A partir de amanhã A partir de amanhã No canal www.youtube.feacnet .feacnet Ok? A palestra está disponível Como a da semana passada Da semana atrasada E tudo mais Eu vou passar o microfone então Para o nosso Fernando Emílio Para que ele possa fazer a prece Para a segunda parte Das tarefas da noite Vamos orar então Senhor Jesus Na noite de hoje Tivemos a oportunidade De aprendermos Os teus ensinamentos As tuas orientações De aprendermos aquilo Que os teus mensageiros Os teus representantes Entre nós Através dos exemplos Através dos textos Através da palestra Deixaram para todos nós O teu convite Mestre É o de sempre Crescermos Intelectualizarmos Mas principalmente Amarmos Amarmos a nós mesmos E amarmos Aos nossos semelhantes Amarmos Como Deus nos ama Dentro das nossas possibilidades E dentro dos nossos limites E dentro dos nossos limites Mas cada vez mais Aprimorando Qualificando Nossos sentimentos Na noite de hoje Senhor Tivemos a oportunidade De estando Ouvindo a palestra Em que os amigos espirituais Estiveram nos envolvendo Todo o tempo Ajudando-nos Nos pensamentos Organizando Nossa mente Facilitando Nosso modo De ver a vida Que nós possamos Com juízo Agora Senhor Aplicá-los Devidamente A partir de agora Então Mestre Agradecendo Sempre Tudo aquilo Que o Senhor Nos dá Começamos O tratamento Através da Fluidoterapia Do passe Em que receberemos Fluidos específicos Para cada um Daquilo Da nossa necessidade Do nosso merecimento Que os espíritos Amigos Estarão nos proporcionando Muito obrigado Senhor Jesus Por todas Essas oportunidades E em teu nome Encerrando a reunião Desta noite Começamos o passe Que assim seja Senhor